Hihi, só é mano de fé quem faz uma fézinha Ó de fé, joga no bicho então, cumpai Só se for agora Pode apostar, acreditar, sem vacilar Jogo do bicho, agora nós vamos jogar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Até pé frio, tem que o dó de acertar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Jogo do bicho, agora nós vamos jogar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Até pé frio, tem que o dó de acertar Jogo do bicho, é o bicho, o bicho pegou Cabra que é cobra criada, já comemorou Na manhã do gato, sem contravenção Matar cachorra, grito, não é nossa intenção Sem esses olhos gordos em cima de quem já voou A borboleta já foi taturando assim, senhor Pop de quente, essa gente não dispensa, não Na vadiagem, vamos dar um sossega, leão Camelo, que é camelo, não se cansa do rolê A águia teve carreira de cima, tudo vê Matou um touro a unha, quem soube apostar E pro burro, com birra, barra, vai pesar Come, come, mama na vaca, quer que quer Tomando só a riberia, tipo jacar Se não fizer fezinha, vira motivo de dó E tentar matar setenta coelhos, num tiro só Pode apostar, acreditar, sem vacilar Jogo do bicho, agora nós vamos jogar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Até pé frio, teve o dó de acertar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Jogo do bicho, agora nós vamos jogar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Até pé frio, teve o dó de acertar Memória de elefante serve pra lembrar Tem bicho homem que sobe, que não dá pra domar Como tigre banguela, leva prejo Perde a cachola mais fácil que peru Galo que canta muito, fica sem a voz Espiritor de porco é seu próprio algoz Enfeitou o pavão, quem mandou Do cavalo ele despencou Pó para, pó para de confusão Que chifre de viado não é galho não Só quem é macaco velho sabe comparar Um abraço Deus só sabe valorizar Mas pra quem quer se camuflar Pede pra vestuos que ele pode ensinar Que pele de carneiro todo mundo quer O difícil é vencer, sendo que você é Pode apostar, acreditar, sem vacilar Jogo do bicho, agora nós vamos jogar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Até pé frio, teve o dó de acertar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Jogo do bicho, agora nós vamos jogar Pode apostar, acreditar, sem vacilar Até pé frio, teve o dó de acertar Pode apostar Comé, comé, comé Mas sem vacilar Comé, comé, comé Se quiser ganhar Comé, comé, comé Tem que acreditar Como é, como é, como é? Pode apostar Como é, como é, como é? Mas sem vacilar Como é, como é, como é? Se quiser ganhar Como é, como é, como é? Tem que acreditar Só pra afirmar É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Pra você jogar É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Pra você jogar É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Pra você jogar É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Pra você jogar É o bicho, é o bicho, é o bicho Pra você jogar